Olá, muito boa noite pra você. Boa noite, está na hora das notícias do nosso estado. E a gente começa falando sobre insegurança total. Essa é a realidade de comerciantes e moradores de Sabará. São roubos, furtos e assaltos todos os dias. Muita gente ligou aqui pra nossa produção, muita gente lá da cidade, né, reclamando e nós fomos lá conferir. Acompanhe. As imagens mostram o suspeito de capacete rosa e blusa branca entrando na loja. Em seguida, o comparsa dele com capacete preto e calça jeans se aproxima. Lá dentro, o primeiro suspeito anuncia o assalto, enquanto o segundo rouba o celular de um cliente. Em momento algum, os suspeitos tiram os capacetes. A funcionária volta ao balcão com um pacote de dinheiro e o assaltante o coloca no bolso e sai tranquilamente. A ação ocorreu em plena luz do dia. Nem mesmo as câmeras de segurança e a placa com a identificação de rede de comerciantes protegidos inibiu a ação dos bandidos. A loja sofreu dois assaltos em três semanas. Todas as outras vezes que eu tinha sido assaltada, eles sempre pedem o dinheiro, eu entrego, eles vão embora e dessa vez ele entrou. E perguntou, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Eu abri o caixa e falei, pode pegar tudo e fiquei parada, fiquei intacta. Eles pegaram, saíram e antes de sair falaram comigo, não chama a polícia agora não. A loja dessa outra comerciante foi assaltada três horas antes da chegada da nossa equipe. Quando eu terminei de limpar a loja, eu sentei ali atrás do balcão, entrou dois caras super agressivos, pedindo celular, pedindo dinheiro, me passo o celular, me passo o dinheiro, super agressivo, passei para eles. Na mesma hora eles foram embora, super agressivo. E não é difícil encontrar quem já tenha sido assaltado. Passa, carro de polícia o dia inteiro, pergunta para a gente, está tudo bem aí? E como que está bem? Se a gente está sendo assaltado todo santo dia, aí fica difícil. A minha vizinha mesmo, ela compra celular de dois em dois meses, ela é assaltada na rua, assaltada na loja, aí fica difícil. Isso para o empresário que caiu muito o movimento, com o nível de inadimplência que aumentou muito, isso fica difícil de trabalhar. A segurança é muito importante, é preciso nesse momento de crise, dificuldade, que a gente tem passado muitos arrombamentos e assaltos à mão armada. Os arrombamentos nas madrugadas, segundo os comerciantes, também têm sido frequentes. Essas imagens mostram que com um minuto, este homem consegue arrombar a porta e entrar numa farmácia. Lá dentro, com uma lanterna, ele abre gavetas e armários, acha o dinheiro e vai embora. Além do prejuízo, o dono da farmácia teve que mandar colocar grades em todas as portas e janelas. com o intuito de tentar evitar uma nova ação criminosa. Principalmente porque, segundo a Secretaria Estadual de Defesa Social, o número de roubos aqui em Sabará, de janeiro a maio desse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado, aumentou 53%. A PM diz que mantém contato direto com os comerciantes por meio de um aplicativo nas redes sociais e faz rondas e apreensões com frequência. É uma atividade que nós sempre, sempre buscamos ter comunidade e até incrementamos isso. É uma iniciativa tanto nossa quanto da própria comunidade e é um trabalho, uma participação que é muito valorosa e tem um valor, assim, incontestável para o combate à criminalidade na busca da sensação de segurança da população. Na última sexta-feira, comerciantes fecharam as portas em protesto contra o aumento no número de assaltos e roubos e deram um abraço simbólico em uma das principais praças de Sabará. A Prefeitura de Sabará foi procurada por nossa equipe, mas não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Bom, e como você viu na reportagem, quem esteve lá para fazer a matéria, né, foi a nossa colega Luciana Viene. Vamos chamá-la aqui com a gente para bater um papo sobre essa insegurança lá em Sabará. O pessoal lá está chateado, né, está um problema sério lá, né. Obrigado por colocar a grade no centro histórico tão bonito, né. Exatamente, André. Boa noite a você, boa noite Gisele, a todos que nos acompanham. E eu e o cinegrafista Michael Stallone. Passamos a tarde lá em Sabará e nós ouvimos muitos relatos de comerciantes que estão temerosos, né. Afinal de contas, estão ali trabalhando honestamente, gerando emprego, pagando seus impostos e tendo que lidar com essa questão da insegurança. A polícia militar diz que faz a parte dela, faz as rondas, as apreensões, prendem também os maiores de idade, mas a gente esbarra, segundo a polícia militar, essa questão da legislação, né. Porque uma vez que eles são apreendidos ou até mesmo presos, né, no caso de maiores, passa um tempinho, eles estão novamente nas ruas cometendo os mesmos crimes. Pois é, Luciana, a insegurança no interior do nosso estado também é sempre notícia aqui no jornal Bande Minas. Agora vamos falar de uma outra região, né, porque uma agência bancária foi alvo de criminosos na cidade de São Gotardo, né, Luan. Pois é. No interior, os bandidos estão fazendo a festa, né. Fazendo a festa, André, mais uma vez, mais caixas eletrônicos explodidos, né. E dessa vez, como você falou, lá em São Gotardo. Foi no centro de São Gotardo, no Alto Paranaíba. A ação, como sempre acontece, foi de madrugada. Até agora, até o momento, o valor levado pelos bandidos não foi divulgado, ninguém foi identificado ainda e ninguém foi preso. Pelas imagens, nós acompanhamos aí, olha só, né, destruição. Que estrago, não é mesmo? Com toda certeza, obrigado pelas informações, Lu. A polícia civil prendeu em flagrante dois homens por tentativa de extorsão. Eles se passavam por policiais militares e ameaçaram uma família da zona rural de Veríssimo, no Triângulo Mineiro. Esta foi uma das mensagens que os falsos policiais mandaram para o celular de uma das vítimas. Nela, o suspeito diz que um outro integrante do grupo está de serviço agora. E pergunta, e você, quer ir longe? Se não pagar, pode encomendar o caixão. Eles enviaram ainda esta gravação para que a família acreditasse que eles realmente fossem policiais e que estivessem em horário de trabalho. Os investigadores suspeitam que os criminosos fizeram a gravação de uma mensagem transmitida pelo rádio na frequência usada pela polícia militar. A tentativa de extorsão de 150 mil reais começou na semana passada. As vítimas moram em uma fazenda que fica na zona rural de Veríssimo. Nós recebemos a notícia das vítimas de que estavam sofrendo uma extorsão. E começou-se as investigações, doutor Tortamã, doutor Blanco, toda a equipe da inteligência e nós conseguimos chegar à autoria. Eles foram até a fazenda das vítimas, fizeram uma filmagem, mandou para as vítimas, para o celular, dizendo que havia feito um desmatamento e a vítima, não, eu só fiz limpeza no pasto, não fiz desmatamento. Não, então vamos resolver isso numa boa, mas resolver isso numa boa como? Não, nós somos seis policiais agora, não somos só três não, agora nós somos seis. Então, é 150 mil. E eles exigiam 150 mil que teriam que ser pago até meio-dia de hoje. Nós conseguimos identificá-los e prendê-los por volta de 11h15, 11h30. Diante das ameaças, as vítimas vieram até a delegacia e fizeram um boletim de ocorrência. A polícia começou a investigação e os falsos militares foram presos em flagrante. Eles pegavam e ligavam no celular da família. Falavam que precisava pegar esse dinheiro para poder resolver, para não ter denúncia, para não ter inquérito. Falaram, não, mas eu não fiz, pode denunciar, aplicar a multa. Mas eles não queriam multa, eles não podiam aplicar, eles não são policiais. Os presos são Wagner Borges, de 42 anos, que tem uma academia na cidade, e Albert Monteiro, de 30, que trabalha no aeroporto. Estes dois carros foram apreendidos, em um deles motosserra e motor de barco, ainda uma carabina e duas espingardas. Estão sendo autuados em flagrante por extorsão, por receptação de veículo roubado. E as investigações vão finalizar bem rápido, até porque nós tivemos uma ajuda muito grande do Ministério Público, do Dr. Laércio, porque se tratava de ameaças sérias, a família estava em pânico. Então, eles chegaram a ficar em casa, escondido, todo mundo, não saía, sem saber o que fazer, porque os bandidos sabiam tudo deles. E eles não sabiam nada de quem eram os ameaçadores. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos devem responder por três crimes. Tentativa de extorsão, receptação e porte de armas. Ainda hoje, nós vamos falar sobre os perigos dos anabolizantes. É, as famosas bombas, né, que podem fazer um mal danado para a saúde. E no próximo bloco, você vai ver que aposentados abandonam o sossego e voltam para o mercado de trabalho. A ideia é não ficar parado e ganhar um extra. A reportagem, depois do intervalo. Já são 193 mortes por dengue no nosso estado só neste ano, segundo a Secretaria da Saúde. Luciana Viana, esse é um número recorde nos últimos anos, não é isso? Exatamente, viu, Gisele? Infelizmente, nos últimos cinco anos, 2013, era o ano considerado de maior incidência da doença. E só agora, em 2016, já são 193 mortes. A maioria das vítimas tinha mais de 65 anos. Belo Horizonte lidera a lista de cidades em relação ao número de mortes. 49 mortes em BH e 44 em juiz de fora, que vem aí em segundo lugar, em número de vítimas, né, que acabaram perdendo a vida em decorrência da doença. Agora, outros 109 casos, né, só para a gente ter uma ideia, outros 109 casos de mortes, né, estão sendo estudados para ver se esses outros 109 tiveram alguma relação também com a dengue. Vamos aguardar aí os próximos números da Secretaria Estadual de Saúde. Tá certo, obrigado pelas informações. Agora, o futebol. Até que enfim, uma notícia boa para os torcedores mineiros. O Atlético venceu o Curitiba no Independência. Os melhores lances da partida, você confere agora. Carlos teve a primeira chance do jogo. Pelo Curitiba, João Paulo tentou de falta. O mesmo João Paulo, agora com a bola rolando, arriscou de novo. E para não ficar atrás nas oportunidades, Carlos apareceu e cabeceou errado mais uma vez. Aí, Robinho até soltou o grito de gol da galera. A bola bateu na rede, mas do lado de fora. Na sequência, Carlos se machucou e Marcelo Oliveira colocou o Lucas Prato para jogar ao lado de Fred. Até que aos 41 minutos, Robinho foi quem surgiu como um centroavante. E dessa vez, a bola bateu na rede do lado de dentro. 1 a 0 o galo. No segundo tempo, a partida demorou a emplacar, mas o Atlético, por pouco, não aumentou a conta com Fred. Aí, Ronaldo resolveu ajudar o adversário, mas Kazin não agradeceu. Mas o Curitiba insistiu e deu certo. Kleber tabelou com Carlinhos, que saiu na cara de Vitor para fazer o gol de empate. 1 a 1. Depois, o galo teve nos pés de Michael Suel a chance de pular na frente. Desperdiçou. Entrou em ação Marcelo Oliveira, que colocou Cleiton no lugar do próprio Michael Suel. Em seu primeiro lance, Robinho apareceu para marcar o segundo dele e do Atlético. No último lance do jogo, um susto. Mas ficou nisso. Vitória do galo no orto. E com ela, a oitava posição na tabela. O galo chega aos 23 pontos e está a 3 do G4. A próxima partida é contra o líder Palmeiras e é vista por aqui como um possível divisor de águas para entrar de vez na briga pelo título. O Palmeiras está muito bem. Eu acho que é o único time assim que está fugindo. Está muito regular, é um time muito rápido. Se quisermos disputar o título, embora tenha ainda um longo caminho pela frente, é necessário que a gente ganhe esse tipo de jogo. A diretoria do Cruzeiro confirmou o afastamento do atacante Riascos depois de uma declaração polêmica do colombiano. A equipe encerrou a preparação antes de enfrentar o Vitória amanhã. Para vocês e também para quem acompanha o jornal Bande Minas. Aquela polêmica declaração do atacante Riascos continua repercutindo na toca da Raposa 2. Nós conversamos com a Rascaeta, meia do Cruzeiro, que preferiu não comentar essas declarações. Atenção total no jogo decisivo contra o Vitória na quarta-feira. Nós, os jogadores, estamos focados, como falei, já na partida, no jogo. Assunto do atleta com diretoria, para nós não faz parte. Nós temos que pensar no jogo da manhã, não podemos desviar disso, porque senão ainda vai ser mais difícil. Inclusive, o Arrascaeta, que sofreu uma entorce leve no tornozelo esquerdo na sexta-feira, já treinou, revelou para a gente que vai jogar num certo sacrifício, já que o jogo é muito importante e o momento da equipe é delicado. Ao contrário do que acontece normalmente aqui na toca 2, nós podemos acompanhar o treinamento desta terça-feira. E aí podemos ver, inclusive, um esboço de time do técnico Paulo Bento. O interessante é que tinham 12 jogadores, entre eles o zagueiro Léo, que parece que vai entrar entre os titulares. Quatro volantes, Federico Gino, Ariel Cabral, Henrique e Bruno Ramírez. Então, pensando que o time estava com 12, um deles deve sair. Ariel Cabral falou sobre isso. Não tem tanta certeza de que este é o time que vai atuar. Será? Na verdade, não sei. Porque o técnico muda, não? Cambia muito e acho que no último momento ninguém sabe quem vai jogar. Essa é a verdade. Não sei. Me sinto bem e Deus queira poder jogar. No fim da tarde, o Cruzeiro anunciou uma nova contratação. O volante Denilson vai jogar no clube até o final da temporada. Já faz tempo que a aposentadoria não é sinônimo de ficar parado para milhares de brasileiros, né? E uma pesquisa mostra novidades no mercado. Do total de empreendedores que abriram empresas no último ano, quase 14% tem entre 55 e 64 anos. Em 2014, o percentual ficou em 12%. E a tendência é que o número aumente ainda mais. Bancária aposentada, Maria Lúcia acaba de abrir em Belo Horizonte a franquia de uma loja de sucos. Acostumada com o dia a dia agitado, ela resolveu embarcar no negócio junto com o filho. Meu filho está formando em administração de empresa e ele começou a fazer muita pesquisa, consulta sobre franquia. E teve interesse em ter um negócio próprio. Aí nós sentamos, conversamos e fomos discutir, né? Fomos visitar a casa de franquias para ver o que a gente achava que mais se adequasse ao nosso perfil. A loja inaugurou há uma semana e os resultados superaram as expectativas. Tanto que João Paulo já está providenciando a contratação de novos funcionários. É um mercado que está em plena expansão. O nosso número de atendimentos aqui está sendo maior do que a gente tinha programado. A aposentadoria não é mais um sinônimo de ociosidade para milhares de brasileiros há algum tempo. Uma pesquisa do SEBRAE mostrou um crescimento no número de aposentados que estão empreendendo no país. De 2014 para 2015, o total de pessoas entre 55 e 64 anos que abriram uma empresa passou de 12% para 13,6%. Eles sabem que eles precisam não só complementar a renda deles, mas uma forma de estar ajudando também a família. O empreendedor com mais idade acumula experiência profissional e tem um comportamento mais seguro. Contudo, abrir um negócio exige determinação e planejamento em qualquer idade. O que é planejamento? Planejamento nada mais é do que busca de informação. Onde que eu vou buscar essas informações? No meu mercado. O que é mercado? Consumidor, fornecedor e concorrente. Lá que estão as informações. Maria Lúcia está feliz com o novo negócio e não era mesmo a cara dela ficar em casa parada. O fato de você aposentar não quer dizer assim que você pendurou a chuteira para a vida. Não, você continua assim mil e uma atividades, não para, não para. O que você deixa de ter é aquele compromisso com aquele horário mais rígido. Mas agora eu estou num pique mais escorrido também. Empreender nunca é fácil independentemente da idade do empresário. Os jovens acham que tudo é mais simples do que realmente é. Os adultos levam certa vantagem porque sabem que nem tudo é o que parece. Mas exatamente por isso são mais lentos que a moçada. E quem está na terceira idade em geral acha que seu tempo já passou, que não é hora de fazer nada mais arriscado. Deixa isso para os mais jovens, dizem eles, para justificar o medo de abrir o próprio negócio. Quando já estão aposentados ou perto disso. Mas eu vejo algumas vantagens em ter um negócio depois dos 60. Com certeza essa pessoa sabe muito mais da vida e dos relacionamentos, o que vai lhe ajudar a gerir pessoas e clientes com certa facilidade. Dependendo do negócio que você montar, se a agilidade for diferencial, arrume um sócio mais jovem. Aqui em Belo Horizonte tem startup fazendo exatamente isso. Unindo a experiência com a falta dela. Uma forma a base, mas a outra dita o ritmo. Para mim empreender é bom em qualquer época. Mas negócio tem que dar dinheiro e para isso tem que ser bem pensado e bem administrado. Se for só para passar o tempo, melhor ser apenas um investidor ou quem sabe sair com os netinhos para passear. Negócio é coisa muito séria. Pois é, e muitas vezes a pessoa passa a vida inteira sonhando com aquele momento que vai se aposentar, vai descansar, mas chega lá nessa crise toda, vê ali muita gente precisando. Ela mesma precisando que a aposentadoria não está dando para fazer nada. Ela é obrigada a voltar ao mercado de trabalho mesmo. E abrir um negócio pode ser uma boa, né? Sobretudo, como disse a Inácio ali, tendo experiência, né, Gisele? É, e ocupar também a mente, né? Ocupar a vida. Às vezes ficar à toa também não é muito bom, né? Ah, a gente vazia é um laboratório perigoso. E veja no próximo bloco. Três pessoas são presas suspeitas de abastecer estoques de traficantes no interior do estado. E nós vamos falar também sobre os riscos dos anabolizantes para a saúde. O consumo entre jovens vem crescendo. A gente traz esse alerta para você daqui a dois minutinhos. Três pessoas foram presas em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, com mais de 9 kg de maconha. Delegacia de Patos de Minas, aqui, trabalho do GPMOR, uma apreensão de 9 kg e 300 gramas de maconha. A apreensão é essa que aconteceu na Rua Primeiro de Maio, no bairro São José Operário. Três pessoas presas. Durante a madrugada, a polícia militar estava fazendo um monitoramento ali na Rua Primeiro de Maio. E viu quando três pessoas chegaram ali no bairro Vila Operária. Eles chegaram e um deles desceu do veículo, o veículo com placa de fora, de Uberlândia. Desceu, colocou dentro de um recipiente lá conhecido como Telecaçamba, colocou lá um pacote. Foi feita a abordagem do veículo e das três pessoas. Foi verificado aí todos, já possuem passagens por tráfico de drogas. Dois deles, os dois homens possuem passagens por tráfico de drogas, assalto e poste legal de arma de fogo. E a mulher que estava acompanhando, os dois, possui passagens por uso de drogas. E foi localizado o entorpecente. O veículo foi apreendido devido ao envolvimento no crime de tráfico. E os três autores presos. O suspeito é que eles estariam entregando essa droga aqui em Passos de Minas? Isso, é. A gente já sabe ali, tem uma residência ali que a gente já conhece como sendo aí uma residência de um autor de tráfico. E muito provavelmente essa droga teria essa destinação. Na última semana, a polícia fez duas grandes apreensões de anabolizantes na capital. E isso gera um alerta sobre o consumo das substâncias, principalmente entre os jovens. O uso indiscriminado pode sobrecarregar o fígado e provocar até câncer. O anabolizante é uma substância química derivada do testosterona, hormônio masculino. Como medicamento, exige receita médica e pode ser usado no tratamento de anorexia grave, de déficit de crescimento e de pessoas que querem ganhar massa muscular com rapidez. Por isso, o consumo exige cuidado. Alguns pacientes que precisam fazer uso, precisam acelerar o crescimento. O endocrinologista, mais especificamente, pode fazer uma avaliação e prescrever esse tipo de medicamento para o paciente. Em casos muito específicos, esse tipo de produto também pode ser utilizado com a finalidade estética. Mesmo assim, tem que passar por uma avaliação médica e um controle criterioso do custo-benefício. O uso indiscriminado de anabolizante pode sobrecarregar o fígado e provocar câncer. Também há o risco de aumento de pressão arterial, principalmente quando o medicamento está associado ao excesso de atividade física, álcool e cigarro. Os primeiros sinais de que algo não está bem é alteração de humor, depressão, queda de cabelo e aparecimento de acne. Começa a querer treinar sempre mais, três, quatro, cinco, seis vezes por semana e vai aumentando por conta própria. Tentar exagerar um pouco nas cargas de treinamento que ela está aplicando no dia a dia. Não sou contra. Se fosse necessário, se, por exemplo, o meu endocrinologista achasse que para mim eu tivesse um ganho significativo. E se eu também tivesse uma função mais de tipo fisiculturismo. Patrícia, que malha seis vezes por semana, diz que tem medo de usar anabolizantes. Eu vi casos de queda de cabelo, fica com a voz masculinizada, aumento do maxilar. Para fugir do controle de venda das farmácias, muitos usuários compram produto clandestino de origem animal. Diego usou anabolizante indicado para boi e em seis meses ganhou 25 quilos. Mas o preço foi alto, perdeu completamente a visão do olho esquerdo. Vou ter que conviver com essa situação agora até os últimos dias. É melhor malhar, demorar mais tempo para alcançar o objetivo do que passar por essa situação. Que perigo, hein, Gisele? Você imagina, né? Perdeu a visão por causa do anabolizante, né? E ontem a gente mostrou aqui no jornal, né? Que a polícia conseguiu descobrir uma venda de anabolizantes falsos. O que seria ainda pior para a nossa saúde, né? Com certeza. Se essa substância realmente pode trazer algum benefício à saúde, quem tem que dizer isso é um médico. É um médico. Especializado naquele assunto para dizer se vai ou não. Agora, pessoal, eu tomo ou não tomo? Se eu achar que eu devo, eu tomo. Se eu achar que não, eu não tomo. Bom, e você que está em casa pode participar também com a gente aqui pelas nossas redes sociais. Está na tela ali, ó, facebook.com.br tvbandeminas. E também pelo Instagram, se você quiser, que está lá, ó. Seguir o nosso perfil. Arroba tvbandeminas. Seguir o nosso perfil aí. Manda sugestão, manda tudo para a gente aí que a gente está ligado lá nas redes sociais também, tá certo? E olha, comerciantes da Avenida Afonso Pena, uma das principais vias da nossa capital, começaram a receber treinamentos para melhorar o atendimento, a segurança e a limpeza na região. Tudo para resgatar o potencial econômico. Calçadas irregulares ou com buracos, camelôs de volta ao entorno da avenida, fachadas de prédios com a marca do vandalismo, insegurança. São alguns dos problemas enfrentados por quem passa diariamente pela Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. Eu não me sinto muito seguro, não. Porque se não... a praça aqui está... você não vê nenhum policial, não vê nada. Realmente houve uma degradação muito grande. Semana passada mesmo eu fui roubada ali no ponto de ônibus. A avenida já passou por momentos parecidos e foi revitalizada. Mas atualmente a impressão é de que está regredindo novamente. César Viana é gerente de um hotel localizado próximo à Praça 7 e trabalha há 40 anos na região. Ele viu o que era ruim ficar bom e piorar de novo. A Afonso Pena, nesse intervalo da rodoviária até, eu diria, automóvel clube, é que sofreu essa depredação mais forte. Mas isso acabou melhorando bastante nos anos 2000, 2005. Eu vi todo esse processo de revitalização e vejo um retrocesso hoje que a gente não quer. Eu acho que a população merece coisa bem melhor do que isso que está aí hoje. A situação atinge diretamente o comércio no centro da capital, principalmente no período da noite, por causa da insegurança. A AC Minas, a Associação Comercial de Minas, lançou hoje um projeto de requalificação comercial, dividido em três etapas. A primeira etapa começa aqui, neste ponto da avenida Afonso Pena, que fica entre a Rua dos Caetés e a Praça 7. A segunda vai da Praça 7 até a Rua da Bahia, finalizando com o trecho da Rua da Bahia com a avenida Carandai. O que a gente busca é trazer para o Belo Horizontino o conforto, não o luxo. Nós não queremos fontes, nós não queremos nada disso. Nós queremos calçadas confortáveis, segurança. Ainda não há data para que uma nova Afonso Pena seja entregue aos belo-horizontinos, mas ao que parece, é só questão de tempo. Por enquanto, o anteprojeto deve sair de dois a três meses. Inclusive, é um projeto que vai ter o menor custo possível, com o melhor rendimento possível e que também possa ser replicado para outras áreas na cidade. Boa noite para você. Boa noite.